Bom dia! Hoje nós temos uma missão que é buscar essas vacas aqui, que tem duas para tirar para a maternidade, que está chegadinha para a área. Netinho! Bom dia, princesa! Uruana, contar um negócio para você. Sua mãe pariu, você acredita? Pariu, minha filha! Mas é rei linda! Vamos! 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 Que fome, princesa! Deus te abençoe! Vamos! Vamos para o curral, vamos! Danielzão, não quer ir, não? Vamos! Eu não me engano, não é só. Vamos! 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 Vamo! Vamo! Pseza! Vamo! Vamo, papinha, vamo! Vamo! Dio, abdio! Vamo! 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 Bora pra Dio! Vamo! 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 Rochinha, vamo! Vamo, Suíça! Vamo, Suíça! Vamo! Vamo! Depois eu costo você, criatura! Vamo! Estrelinha, vamo! Vamo! Vamo, Suíça! Vamo! 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 Vamo, canoa! Vamo, Suíça! Ela quer avançar na gente! Bora, pavão! Bora, pavão! Vai sim! Não tem essa não, rapaz! Bora! 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 Hoje eu encaro você, rapaz! Porque hoje eu tô bravo! Vamo! Canoa! Nove de setembro, você não parei nada, né? Netinha, vamo, Netinha! Escuta! Vamo! Vem a pipa! Vamo! 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 Vamo, gente! Vamo, canoa! Vamo! Vamo! Certo, querendo você! Bora! Bora! Bora para o co pará! Vamo! Escuta a querendo boliva! Certo, é isso! Vamo! 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 Belavista! Belavista! Vamo, Netinha! Vamo! Agora você vem, né, dona Rocha? Bora Cuida, mulher Depois na coça, bora Bora, Rocha Vamos Aqui em casa a vaca anda aí na frente, não Elas andam atrás da gente Vamos Vamos Vamos, girafona Vamos 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 Olha o campeão querendo briga com o pavão Vamos Olha o campeão querendo caçar briga Vamos Vamos Bora, dona Rocha Ah, nós temos uma nova moradora aqui No rancador, essa é a Ego aqui, ó Meu pai trocou ela no holandês Mansinha, boa Ô, campeão, para de briga Rapaz Bora Vamos Girafa é filha da Da espadilha Tô achando que ela tá querendo parir Vocês não é de ver um trem desse, gente? Você não é de ver um trem desse? Ai, ai Vamos Vamos Corral Bora Vambora Bora Bora Girafa Bora As vacas estão até gordas, apesar dessa secona braba Bonita Ô, Rebeca mascarada aqui, só gosta de andar atrás da gente Misericórdia Como é que faz? Corral Vambora 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 Fortunio Radiola Radiola Bora, Radiola Tipo na costa Bora Tá bonitinho o brinde dela Vambora É É Ela tá querendo parir mesmo Bora 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 Radiola Estrelinha Bora Vambora 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 Estrelinha Estrego 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 Bora Quero ficar pra trás Fica Quero ficar pra trás Fica Estrego Estrego O que importa é só essas duas aqui. Vamos. Nossa, tá cobrilhindo. Ela vai encher mais ainda. Espadilha. Estou parindo, Espadilha? Hã? Vamos. Vamos. Não tá lindo, vamos. Não tá lindo. Bora. Vamos, Pontalino. Melua. Eu não vou deixar porque ela pariu lá pro dia 9 de setembro. Tá um pouquinho longe ainda. Vou buscar ela. Vamos. 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 Bora, Pontalino. Vamos. Vamos. Acho que ela tá com dor de parto mesmo. Vamos. A velha pipa tá gorda, olha. Vamos. 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 Pontalino. Bora, Pontalino. Bora, Pontalino. Vamos. 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 Baroneza. Baroneza. Essa baroneza tem que desmamar ela, vela. Baroneza. Vamos. Vamos. Vamos, Pontalino. Vamos. 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 Girafa. Neguinho também tá enchendo já, ó. Mas ela é só setembro pra lá. Vamos. Vamos. Vamos, Pontalino. Natalino. Ó. Não vem que é chifre não, dona roxa. Bezerro. Vamos. Ô, poeirão. Vamos. Natalino. Vamos. Valeu, vamos. Vamos. Pronto. Gado preso. Graças a Deus. Ô, Deus. Girafa. Girafa. Que difícil. Só mãe vai ficar aqui pra parir, viu? Porque um dia eu busco você pra parir também. Se Deus quiser, tá? Prontinho. Bora. Vamos. 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 Elas gostam de ficar aqui comendo folha verde que cai do pé de manga, que eu nunca vi desse jeito. Vamos. Vamos, Radiola. Vamos. Seriguela. Vamos, Seriguela. Vamos. Vamos, Seriguela. Bora, Seriguela. Vem. Seriguela, vamos. Vem, Seriguela. Vamos. Neguinha para no final de setembro. Porque hoje estaremos buscando ela. Espanhola em novembro. Barrosa em outubro. E por aí vai. Faca demais pra parir aí. Seriguela. Seriguela. Bora. Bora. Nada, mocinha. Olha o tamanho da Seriguela. Bora, Seriguela. Corre. Tá ligeiro, menino. Lindo de mar. Vamos. 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 Ué, as vacas de bezerro novo tá ali, hein, ó. Não quis sair daqui de perto. Bora, 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 Barrosa. Essas vacas chifrudas acham que é a dona do pasto. Vambora. Cocheada, bora. Irmão da sete copos aqui. Vamos, Netinha. Vamos, Seriguela. Rocha, Seriguela. Vamos, Seriguela. Olha aí, olhando pra mim que não cai de tacho. Bora, Seriguela. Não, vaca aqui em casa. Tem que andar atrás da gente. Olha aí. Se você vem, ela vem. Dá bem seu tio aí, Seriguela. Agora eu vou passar pra vocês. Vai pro pasto. Você tá querendo parir? Hã? Pode ir. Pantalina, bora. Bora, Pantalina. Vai, segura. A outra que já está aqui na maternidade, que tá pertinho de parir também, é a Lamparina. Vê, Lamparina. Olha aí. O brincheio. Olha aí que o brin mais lindo. Nó, Lamparina. Você é linda demais, minha filha. Deus te abençoe. Vamos caçar a Rebeca agora pra minha velha. Vê como é que ela tá. Você tá linda demais, Lamparina. Parabéns. Um... O que é isso? Música 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 Música